Naquele momento voz e violão, hoje vou fazer uma música diferente do que eu já faço. Na cabeça, ai não, tem a menor pretensão de acontecer, eu acho tão bonito isso, de ser abstrato, baby, a beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça, ai não, tem a menor pretensão de acontecer, pode até parecer fraqueza, mas que seja fraqueza então. Alegria que me dá, isso vale, sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber.